Voz Voz Mais leve que o tempo E mais Que a bailarina pisando em cristais Entre o orval e a manhã Sols Dez mil Picassos pintando a tela Mãe da terra É a voz Das paixões Dos heróis Dos incêndios Frio Os gás Nossa palavra Virou Estrela Brilho Espelho Veloz Da paixão Que se prende Agarrando e canta e canta e vira voz Dos homens que choram mais Velha druida Velha druida Que cala e despaz Com olhos de cortesão Faz De mil pedaços O amor inteiro Prisioneiro e alguns Nos morões Nos morões Nos morões Nas marés Nos umbrais Vazios Trâns A prata que abre o baú do tempo O abre e zela por nós Com a paixão Que se prende Agarrando e canta e canta e vira voz Na sombra do prejuízo Nas lutas Às quais Seus Quero E exigir Desculpas Que ao mesmo Trânsito Sem Anseza Da sombra Por ele Nas lutas Às quais Seus Desculpas Eu quero E exigir Desculpas Que ao mesmo Trabalho Sem Anseza Sem Desculpas Que ao mesmo Trabalho Sem Desculpas Da sombra 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 Das lutas As quais Quero Desculpas Desculpas Eu vejo Trabalho Eu vejo Eu vejo Trabalho Eu vejo Trabalho Eu vejo Trabalho Teu 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 Voz Mais leve Que o tempo E mais Que a bailarina Pisando em cristais Entre o orvalho e a manhã Sols, dez mil picassos Pintando a tela, mãe da terra É a voz das paixões Dos heróis, dos incêndios Frio, os gás Nossa palavra virou estrela Brilho, espelho da noite A paixão que se prende Agarrante, cante, cante Vira a voz Voz Mais leve que o tempo E mais Que a bailarina pisando em cristais Entre o orvalho e a manhã Sols, dez mil picassos Pintando a tela, mãe da terra É a voz das paixões Dos heróis Dos incêndios Dos frios, gás Nossa palavra virou estrela Brilho, espelho verde